E outros temas que este é movido. Por isso é que eu estou ali pronto para diálogo, muito pronto para quem quiser fazer alguma pergunta, para não abrir, para qualquer explicação ou informação, muito ali as ordens. Depois, muito a continuar com mostrar-vos. Isso que está ali na mesa são algos, coisas que não têm na nossa terra, que têm uma potencialidade científica fora de ser. Lhe sim, tem algumas algas que não têm na terra. Tem algas desses que também têm usado para medicamento alto patamar. Nunca sabia se o Souto conheceu um cientista por nome de João Varela, que avardeado de morrer tem pouco tempo. Esse homem, Mimel, foi grande amigo, me chegava a ter dele muitos estudantes. Ele confidencia-me certos segredos que ninguém sabia. Aliás, ele dizia-o. Uma vida dizia que me dizia, que me quase me amanteceu o mesmo. Antes dele morrer, ele dizia que a única pessoa que ele tinha confidencia-me, certos segredos, era em mim. Era em mim, era a única pessoa que ele tinha. Nunca sabia se era em mim, se era só em mim. Mas, pelo menos, com o saber, ele confidencia-me. Muitas coisas que ele chamava, Mimel, tive que eu encontro, Mimel, sou. Não estava para ser casa, não estava para ir a tomar, não estava chegando lá, não estava fechando no laboratório. Ele está sentado a mostrar-me, está falando-me, está explicando-me certas coisas. E, que amada, depois, como bem, mostrado. Porquê? Não está, não está em uma investigação científica, moda os hotéis ali, é um sampê. Não está a desconfiar que esse animal tem uma potência incrível com querer trazer para a realidade. Não tem uma entrevista que foi dota nos Estados Unidos da América, sim, num magazine universitário, na Toronto, Canadá. Nunca este dá-me apoio porque este que criou um africano de levantar, de certa forma, que é para esclarecer e que é para mostrar ser comunidade ou ser povo, de onde é que ele tem para lá. Mas, de onde é que me levá-lo? Ninguém dizem que monta marial. Estes que dizem que monta direito para apoiar-me, mas que dizem que monta marial. E, então, tem tido um forte impasse nesse desenvolvimento. Nunca saber se este vem na Cabo Verde, mas as informações de a passar. Este deve saber, este mantê-lo escondido, este mantê-lo segredo, este é que te divulgar, este é que te crer para levar para mim em público. Então, mas a mim é que te importá-lo. A mim é que te interessa-me, quem é trabalho tem medo de fazê-lo. E tem feito-me, não te vai terminar esse trabalho. Se um que vai terminar, alguém te pegar na ele para terminar. Porque tem que parecer alguém interessado para te explicar qual é o objetivo que um tem que ir, o que é que um tem que imaginar daquele medicamento que te vai sair de lá. Se um tiver morto, ele te conseguir provar se um estava errado ou se um está certo. Ou se um estava certo. Mas, pelo menos, alguma coisa vai sair de lá. Por isso, é que este talipa, este são pedras e bruxos marítimos. Ele tem grande interesse porque ele tem isto na nós, entendendo a nossa realidade, na nossa área oceânica, o que é que não tem, porque não quer saber o que é que não tem. Não te vá para as praias de mar, não te brincar com as coisas, não quer fazer valor a Deus, não quer fazer casa a Deus. Mas tudo isso que tem ali é uma lição. Até porque, se vou reparar, moda na ordem de São Vicente, cada praia, vou lá botar um tipo de pedra, um tipo de concha. Se vou lá, fechou a ilha, botar um tipo de concha, um tipo de areia diferente. Não tem. Mesmo ali não tem um tipo de areia diferente. Aquela areia que vou ter na Santo André, daquele lote, vou ter na São Pedro. Aquele que vou ter na São Pedro, que tem na Saragáça. Aquele que vou ter na Saragáça, nem mesmo aquele que não tem no Norte de Bahia. Isso tudo são coisas que vou te entender através desses estudos geólogos aqui. Agora, estamos à disposição de qualquer pergunta. Qual é que é a potencialidade que a Saragáça é ajudada? A potencialidade desse ramete, não te imagina, nunca sabe, não te imagina que esse ramete tem capacidade de bem bloquear grandes venentes e que tem vindo de criar problemas, não só na África como na América Latina. Eu tenho que dizer isso porque, só de tudo saber que uma Norte de Bahia, um São Pedro, quando ele pica a gente, bota-se aquele ramete que é para pôr aquele problema daquela mordidura passar. Há pessoas que têm uma pigmentação com problemas dermatológicos que, muitas vezes, não têm bota para o hospital para levar a injeção. Há pessoas que têm levado até 9 injeção durante 9 dias, cada dia que levam uma injeção que é para paralisar aquela mordidura de um São Pedro. Se vou te levar 9 dias, te levar penicilina, que é para paralisar uma picada desse animal e esse líquido que está ali dentro de 3 minutos, isso quer dizer que vou ter que espiar potencialidade em relação a ele e a penicilina. Pô, vou lá de onde é que vou estar. De onde é que vou estar lá. Uma coisa que eu tenho certeza que já vou saber. Ele te paralisou qualquer mordidura de qualquer picante, de qualquer inseto. Vou ter um inseto de qualquer equipicó, ele te elimina essa mordidura. Uma minha mentira baseada em certos animais é que nunca têm ali na nossa terra, que têm noutros países, é que têm vindo ter criado grande problema, naquele caso de mordidura, há mordiduras ou picadas que são fatais. E me desconfiar com esse medicamento poder combater aquilo. O que eu tenho que levar na análise de potencialidade do seu DNA, porque é isto que permite-me fazer com este pesquisa concreta. É por isso que eu tenho muito nestaque.